Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Eu sou o professor Marcão, é um prazer estar aqui com vocês. E criamos esse quadro, o Quiz MPP, para interagir ainda mais com vocês. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta seguir, é isso mesmo. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Agora, 100 lerolero, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o papelzinho. Vamos lá, correção do Quiz MPP, para cima deles. Vamos lá, família. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, repete aí na sua casa. Repete o mantra MPP aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. Primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão. Um antigo ditado diz, se há fumaça, então há fogo. Uma sentença logicamente equivalente é... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão, que essa é uma questão sobre equivalência lógica, é uma questão sobre equivalência lógica, do conectivo sem tão. Tudo lindo. Já interpretei, já analisei a questão. Já sei qual é o assunto, e já sei o que o problema está pedindo. Então, já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Matei a sua curiosidade? É isso aí, pô. Método dos 50 é por isso. Porque só na interpretação, você já tem aí metade do exercício. Já sei que a questão é de equivalência lógica do sem tão. Beleza. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. São etapas. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver a questão. Você aprende, resumindo a parada, as malandragens de prova. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, dentro do nosso curso, é muito exercício. Então, é natural. Você acaba memorizando o macete. Você acaba memorizando os mantras, né? MPP. Por exemplo, para resolver uma questão de equivalência lógica do sem tão, o que já vem na cabeça dos nossos alunos? Temos duas. de tanto cara exercitar, o cara já sabe. Caramba, temos duas. Temos duas regrinhas de equivalência. Pode ser a equivalência 1 ou a equivalência 2. O que diz a equivalência 1? Mantenha-se, então, na frase. Nega tudo. Depois, inverte. O que seria a equivalência 2? É a regrinha do? Neymar nega a primeira ou mantém a segunda. Se não for uma, com certeza é a outra. Então, vamos lá. É uma tentativa. Aí, você começa sempre na primeira. O que diz a primeira regrinha? Aí, você fica repetindo. Mantenha-se, então, na frase. nega tudo. Depois, inverte. Nega, nega e inverte. Nega, nega e inverte. Então, vamos lá. Aplicando a primeira regrinha. Zero trauma. Vamos lá. Negando. Se há fumaça, vai ficar não há fumaça. Então, há fogo. Se há fogo, então, vai ficar não há não há fogo. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Não pode esquecer, ó. De inverter. Então, negando e invertendo, teríamos qual sentença? Se não há fogo, então, não há fumaça. Tem isso nas opções? Sim. Gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Então, ele utilizou a equivalência 1. Ah, Marcão, se não tivesse na resposta, aí você iria fazer a equivalência 2. Mas, como já deu a resposta, gabarito, letra C e se embora. Agora, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, eu tenho um convite para você, ó. De graça, tá? Eu tenho um convite para você. Tenho um convitão, um convite para você. Do dia 13, anota aí, ó. Do dia 13 ao dia 18 de junho, vai rolar a semana da matemática com o método MPP. São 4 aulas 100% online e gratuitas. E para participar é muito simples. Basta você entrar no link que o Júnior ou a Suelen está colocando aí para você. Beleza? É só você clicar e entrar nesse link. Entrando no link, você vai ser direcionado para um grupo onde você vai ser avisado de todas as etapas do evento, né? Pô, Marcão, tem simulado? Pô, tem material? Como é que vai funcionar? Quando é que vai ser? Então, entra lá no link, entra no grupo, porque lá vai ser o seu GPS desse evento. Nesse evento, o mais importante, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Beleza? Do dia 13 ao dia 18. Legal? Convite dado, você que está assistindo depois está aqui na descrição do vídeo e agora é com você. E repete aí na sua casa, insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.